Oi galerinha do Youtube, aqui com vocês é Miquim Bacapoura Raiz, apresentando para vocês o quarto tutorial queixada e armada. Espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Vamos lá! Então pessoal, agora vamos para a queixada, vou mostrar o movimento inteiro para vocês verem como é que é. Primeiramente a base. Agora vou mostrar para vocês passo a passo, espero que vocês gostem. Então pessoal, agora vamos para o primeiro movimento, a queixada. Vou mostrar o passo a passo para vocês. Primeiramente a posição da base, perna direita atrás. Assim vocês vão pegar a sua perna direita atrás da perna esquerda e assim vão fazer esse movimento. Eu vou voltar na base novamente. Você vai fazer com a perna esquerda, atrás a perna direita e vai fazer o movimento novamente. E assim você vai tentando. Agora vamos para a armada. Então pessoal, vamos para a armada agora. Eu já vi fazerem de dois modos. O primeiro, eles já avançam com a perna diretamente da frente. O segundo, que é o modo que eu faço, eles já saem com a perna de trás. Então pessoal, agora eu vou mostrar para vocês passo a passo. Primeiramente, vocês vão começar na posição da base. E vão avançar a sua perna do modo que você possa ver o seu oponente. Assim que você pode ver o seu oponente, vocês vão sentar a sua perna do modo como a queixada. E vão voltar novamente na posição da base. Agora eu vou mostrar para vocês o movimento completo. Agora eu vou mostrar para vocês os dois movimentos juntos. Então galerinha, agora eu vou fazer a queixada com a armada. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Tchau! 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 E assim ficou pronto.